Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena e hoje eu vim com a cor que combina com o deck. Hoje eu lhes trago o Monohead Coach, também conhecido como Big Head. Seguinte, rapaziada, Coach, pra quem não sabe, é um dos meus Planeswalkers favoritos, não necessariamente esse Coach aqui, né? Nós tínhamos apenas o Coach do Martelo, o Coach of the Hammer, que é uma carta antiga que eu sempre gostei muito e eu fiquei muito feliz quando eles reprintaram, né? Não reprintaram a mesma carta, mas trouxeram o Planeswalker de volta, principalmente porque ele não foi completado, não foi consumido pelos Ferexianos na lore. Mas o que importa é, temos um Coach de custo 4, que é o mesmo custo do original, com 4 marcadores de lealdade, que é o mesmo número que entra o original, com 3 habilidades, que é o número de habilidades do original, beleza? E que o Coach é o Planeswalker mais vermelho que tem, porque ele tem uma relação muito forte com as montanhas. Então, o que acontece? O mais 2 procura no Grimório por uma montanha, revela, coloca na mão e embaralha. Tem só uma montanha básica, beleza? Vamos mostrar que é Monohat, temos 21 montanhas básicas. O menos 3, ele causa a criatura alvo, uma quantidade de dano igual ao número de montanhas que você controla. O menos 7, que é o brabo aqui, você recebe um emblema com. Toda vez que uma montanha entra no campo de batalha sob seu controle, esse emblema causa 4 pontos de dano a qualquer alvo, beleza? Então, a ideia é baixar o Coach, subir ele duas vezes, ele vai de 4 para 6, de 6 para 8, e depois a gente usa o menos 7 para ultar. E a partir de agora, cada montanha que a gente baixa é 4 de dano no oponente, beleza? Como é que a gente faz para segurar esse jogo? Bom, nós temos aqui remoções, tá? O Virote, temos a Braid, temos Raio Obliterante, temos essa Salva Rebelde, nós temos essa aqui, que é uma remoção entre aspas global, né? A Guerra dos Dragões Anciões. E nós temos, claro, algumas criaturas também para desenvolver nosso jogo para rampar. O Quebra-Cara Profissional rampa, a Fábula rampa, né? Isso aqui compra carta para a gente, enfim. Ele é um Monohead Mid-Range Barra Control, totalmente diferente dos Monoheads que a gente está acostumado a ver. Esse não é um deck que vai jogar para frente, ele no geral vai segurar a mesa, vai enrolar o jogo, vai comprar carta, vai desenvolver, baixar o Coach e tentar ultar ele. Você não precisa ultar para ganhar, você pode baixar um Planador, um Dragão aqui gigante, ir batendo, desenvolvendo, mas ultar o Coach é muito da hora, beleza? Eu não vou dar spoiler se a gente ultou ele ou não, você vai ter que assistir o vídeo, beleza? Se você quiser comprar cartinhas desse deck, melhorar um Commander seu com outras coleções, comprar acessórios, produtos selados para draftar, a Liga Magic é uma ótima pedida, um Marketplace que reúne muita loja bacana, se liga só. Meus amigos, o nosso conteúdo de hoje é um patrocínio da Liga Magic, o maior site de Magic da América Latina. Aqui nós temos um Marketplace que reúne centenas de lojas de todo o Brasil, a gente pode acompanhar os cards que estão subindo de preço, caindo de preço, os cards mais visualizados. Por exemplo, a Elex Norn, cartinha nova aqui de Firexia, a gente pode acompanhar o preço dela, a gente pode criar um alerta para quando ela baixar de preço. Aqui nós vemos a lista de todas as lojas que estão vendendo o card do mais barato para o mais caro, você pode pesquisar sobre referências das lojas e comprar através do próprio Marketplace. A vantagem de comprar aqui pelo botãozinho verde da Liga Magic é porque você participa dos sorteios mensais que a Liga faz, beleza? Nesse mês de fevereiro de 2023, estamos sorteando 40 bandos de Firexia Tudo Será 1. Cara, a cada R$100 em compras você ganha uma chance de participar desse sorteio. Se você, na hora de concluir a sua compra, utilizar o código UMOTIVO, você dobra as suas chances. Tem muita gente que acompanha o canal que está ganhando em sorteios, a galera tem pé quente aqui. Então, não se esquece de dar uma olhadinha na descrição do vídeo para os links da Liga Magic e bora para o conteúdo de hoje. Vamos lá. Tem gente que não tem recurso para jogar com decks novos e tem que jogar com o que já tem. Não, eu entendo. Eu acho que não tem nada de errado em você jogar com decks que já estão consolidados quando uma coleção nova chega. Eu não vejo problema nenhum nisso. Não acho que é errado. Não me impede de achar paia, tá ligado? Tipo assim, eu estou testando um deck novo e aí eu estou enfrentando aquele mesmo Grixis que está lá há mais de ano, sabe? Quase que nem uma mudança. Mas eu não acho errado. Tipo assim, é o deck que você tem? Joga com ele. Dane-se, na minha opinião. Joga com o deck que você se diverte mais. Mas para fins de testar deck, é meio paia, tá ligado? Cara, o pior é que eu acho que vou ter que matar isso aqui, mano. Eu queria muito fazer essa fábula, mas eu acho que não vai dar. Perder o Land Drop é horrível. Mas não dá para... é Bolt the Bird, né, velho? Bolt the Bird. Sempre. Maribase ligado com os oito meses. Ok. Melhor jeito de completar uma coleção que acabou de lançar na base do draft. Sempre. Senhor amado. Não tem alguma coisa que está acontecendo, e por uma vez, não tem problema. Ah, um dos seus amigos tem que ir embora. Cara... Cara... Não, Fast Lane de Orzov não tinha, não. Mas não veio. Só vieram das cores aliadas. Veio branco e azul, vermelho e verde, preto e azul... Branca e verde? Hã? Qual foi a outra? Pelo que você jogou até agora, você prefere Infect ou Toxic? Não, Infect é muito mais forte, né? Me parece muito mais forte, pelo menos. Nossa, que absurdo. Oh, meu Deus. Nossa senhora, isso aqui foi muito chato. Foi uma dois pra um muito forte. Foda é que eu vou ter que descartar isso aqui, eu acho. Fala Wind, beleza? Nossa, vai mandar eu sacrificar, caramba. Tá bom. Cara, eu vou fazer agora pra minha fábula não morrer, tá ligado? Nossa, ele destruiu isso e não destruiu isso aqui. Tem uma Liliana agora, então. Que a Ordem não mudaria nada, na real, né? Deve ter outra Liliana, não é possível. Ok. Tá? Eu não quero descartar nada, na real. Toda vez que você atacar nesse turno, ele causa dano igual ao número de criaturas atacantes, tá? Cara, vamos fazer... Aqui. Eu já fiz terreno nesse turno, né? Já. Então a gente sobe, padribula Liliana. E aí no próximo eu consigo fazer o Tirano. Na real, tinha uma linha diferente, né? Não, se eu batesse aqui, ele ia bloquear, né? Não tinha muito como fazer isso. Fiz certo, eu acho. Liliana mais... É ruim? Nossa, show de bola. Isso aqui não tem ímpeto, né? Não. Vamos primeiro bater, então. Às vezes ele gasta uma removal aqui, sei lá. Tá, eu acho que ele tem uma removal na mão. Eu vou segurar isso aqui. Vamos subir. Vou fazer isso aqui e vou passar. Eu podia ter dado um de dano a mais, mas essa pausa dele aqui me fez pensar que ele tem uma removal e é possível que ele mate o reflexo na passada. Eu quero que isso aqui fique vivo. É. Joga e joga, né? Play and play. Beleza. Podia ter deixado comprado a carta antes, na real. É só falar que joga e joga que o cara vai lá e faz instantaneamente uma merda. Ok. Sempre que eu conjuro um instantâneo, eu feito os vermelhos e copio duas vezes, tá? A gente vai fazer o seguinte, então. Quatro de dano aqui. Toda vez que eu ataco. Aqui. Podia ter tripulado aqui também, enfim. Eu já meio que caguei, não me importa mais. Agora tá bem seguro o jogo. Acho que eu até prefiro comprar uma carta, sei lá. Não pode elogiar, não é verdade. Ele mandou um bom jogo, vou responder com o bom jogo. GG. É, acho que o que garantiu aqui pra gente foi ter lido que ele tinha remoção na mão. Senão ele ia perder o dragão, né? Aí ele baixaria a Sheldrude, não teria resposta pra Sheldrude e o jogo poderia virar muito rápido. É em situações assim que o jogo vira e vocês perguntam, nossa, como é que eu perdi esse jogo, mano? A Sheldrude é uma carta muito forte. Gostei desse deck, será que ele segura o Mono Red? O Mono Red agro? Pois agora. Talvez a gente descubra agora. Olha aí o Mono Red, ó. Só que a gente tá com uma mão ruim contra o Mono Red. E o Mono Red tá na play. E o bicho agora vai cair 3-3 já. Então eu já não consigo matar aqui. Acho que não vai dar bom pra gente, não. Esse começo veio muito forte. Pelo menos eu vou exilar isso aqui. A nova errante fica boa no Verdict Control? É uma carta boa. Não sei se ela ficaria boa no Verdict Control, não. Talvez seja muito pesado. Eu vou deixar pra trás pra bloquear esse Kumano. Mas eu acho difícil. Nossa, minha mão tá super pesada, cara. Meu Deus. Ok. Vou ter que deixar pra bloquear isso aqui, eu acho. Precisava comprar aquela que dá 5 de dano. Alguma coisa assim. É, veio com a mão dos sonhos, né? Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Cara, eu até acho que o nosso deck consegue segurar o Mono Red. Só que em partidas como essa não há muito o que se fazer, né? Eu vou matar agora porque, enfim, tem que ter um brincar com fogo pra proteger. Tipo, eu não acho que tenha volta mais, tá ligado? Eu até tenho o bichinho com voar pra bloquear aqui. Só que chega um ponto em que qualquer coisa que meu oponente fizer é meio que letal. Ele pode responder esse trigger matando meu bicho. Se ele tiver um Abrade ou um Burn qualquer, tá ligado? Ah não, é conforme, né? Ah não, é quando ele entrar. Beleza. É, vamos esperar, né? Pode ter um Abrade pra matar o encantamento também, ou o equipamento, sei lá. É que não é muito comum ver Abrade em Mono Red, né? Geralmente tem opções melhores, mas a cada lista é uma lista, né? Ele pode ter um Lightning Strike também, matar meu bicho. É. Ok. Tá. Estamos vivos, né? Estamos vivos. Mais um Burn me mata. É isso, né? O que que você vai fazer? Eu acho que essa é a diferença de estar na Play pra estar na Draw, tá ligado? Tipo, se a gente estivesse na Play, daria pra matar aquela Monastery Sweet Spear, porque ela não entraria 2-3, tá ligado? Enfim, teriam algumas alternativas. Talvez mesmo assim não daria pra matar a Monastery, mas a gente estaria sempre um turno à frente, né? Então teria economizado alguns combates e tal. Teria baixado o Drop 5 no turno anterior ao dele. Mas ok, foi um bom jogo, de qualquer forma. Foi um bom jogo, de qualquer forma. Boa mão. Quem sabe a gente não enfrenta um outro Monorhead, né? Ó, pode ser, hein? Muito obrigado, Corujão, pelos 3 meses de sub. Tamo junto. Nossa, mano. Falando em Corujão, nesse final de semana que passou agora, eu fiz o que eu não fazia há muito tempo, cara. Eu passei o final de semana inteiro jogando videogame. Caraca, como eu estava com saudade de passar o final de semana inteiro jogando videogame. Eu zerei vários joguinhos, mano. Eu zerei... Ah, eu acho que eu vou guardar isso aqui pra matar alguma coisa do meu oponente, pra usar minha mana melhor, né? Não tem muita coisa maior que 4 de resistência no Monorhead. O bicho 9 é 5, 4. Eu vou passar e tentar matar isso aqui no turno dele. Eu zerei... O que que eu zerei, mano? Eu zerei o... Ah, isso aqui causa dano em Planeswalker, né? Mas enfim. Eu zerei um joguinho chamado Stray, que é o jogo do gato, tá ligado? Muito bom jogo, muito bom mesmo. Ah, você me deu a brecha pra matar isso aqui. Aí você foi herói. Não subiu, não usou nenhuma habilidade. Não me pingou o dano. Parabéns. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso aqui, estar no deck mesmo não tendo equipamentos. A gente tem, teoricamente, o equipamento, né? Mas achei estranho. O problema de usar esse menos aqui... É que ele morre depois na volta, né? Eu acho que eu posso só passar o turno aqui mesmo. É, o Stray é um jogaço. Eu curti muito. Na real, eu posso fazer aqui. Não, eu tenho só três montanhas. Salve, salve. Vamos passar. Fala, Dallus. Obrigado pelos 40 meses. Obrigado, mano. Nosso inscrito mais antigo. Você foi o inscrito de número 400 hoje, inclusive. Obrigado. Valeu, mano. Aí, eu zerei o Stray, né? Eu zerei também o Braid, que é um jogo de puzzle. Que é o pai dos indies modernos, né? Entre aspas. Jogaço também. Muito bom o jogo. Tá, ele não tem brincar com fogo. Vamos ver se ele tem um outro bicho. Se ele tiver um outro bicho, não vai dar pra fazer o coach. Tá, não é outro bicho. Mas, beleza. Eu vou fazer uma outra jogada aqui, então. Agora que eu estou com quatro montanhas, eu vou fazer aqui. E vou fazer aqui. Aí, eu zerei esse Braid também. E eu zerei... Um jogo chamado Gris. Um jogo indie Gris. Que é um jogo, tipo, meio artístico, assim. Caraca, muito bom, mano. Muito bom. Enfim, foi o final de semana de muitas jogatinas. Eu comecei a jogar um outro jogo também, chamado Super Brothers Sword and Sorcery. Mas eu não gostei. Isso eu não curti muito, não. Aí eu parei. É, o Gris é muito legal mesmo, cara. Eu gostei bastante. É, o oponente está vindo forte pra cima aqui. E eu não quero descartar nada. Essa mão está ótima. Vamos fazer o seguinte. Vamos matar essa lança veloz. Já jogou Inside, já. Já zerei o Inside, já. Já zerei o Limbo. Já zerei o Inside. Já zerei Little Nightmares. Esses joguinhos de... Tipo, meio plataforma, puzzle, indie, assim. Eu gosto bastante, cara. Já zerei o Ori, né? Ori and the Blind Forest. E eu já joguei Hollow Knight. Mas eu não gostei de Hollow Knight. Hollow Knight é aquele tipo de jogo... Que parece que é proibido não gostar, né? Sempre que eu falo que eu não gostei de Hollow Knight... Você não jogou direito? Você não jogou o suficiente? Eu joguei 15 horas do jogo e... E tipo... Foi divertido até certo ponto. E eu perdi um pouco a graça. Não gostei. Celeste eu joguei também. O Celeste eu não terminei. Mas eu gostei. Eu só não terminei. Na época eu estava jogando Celeste no meu notebook. Que era muito ruim. Aí eu não curti muito a experiência de jogar no notebook. Mas eu pretendo voltar a jogar em algum momento. É, eu não sou muito dos roguelikes, não. Eu gosto de joguinhos mais fáceis. O oponente está pensando bastante aí. Porque ele deu o draw, né? Ele tem que transformar isso aqui em bicho. Só... Não, eu não terminei o The Witness, não. Cara, o The Witness... Eu tive uma coisa... Ah, como é que é o nome, mano? É uma espécie de vertigem, tá ligado? Quando você... Quando a primeira pessoa do jogo não foi feita de uma forma muito fluida... E você sente uma espécie de vertigem. Tem um nome pra isso, cara? Deixa eu pegar aqui. Vertigem. Jogos. Nome. É tipo um motion sickness, tá ligado? Cinetose é o nome. Cinetose. É o nome em português. Eu não costumo ter essa parada, tá ligado? Eu não costumo ter a cinetose. Tipo, eu jogo tudo de boa, tá ligado? Caraca, o oponente está totalmente na Disney, pelo jeito. Labientite. Nossa, delícia, hein, mano? Eu acho que o oponente percebeu que não conseguiu ganhar da gente e deu um alt F4, sei lá. Mas pro azar dele a resenha tá boa e eu não vou jogar uma vitória fora, não. Tanto é que a gente perdeu de monohead e eu falei que talvez tivesse chance de ganhar de monohead. E aqui estamos nós. Ó, voltou. Ressurgiu. Das cinzas. Tá bom, mas eu ainda vou pagar, né? Vamos exilar isso aqui. É a idade que chama. Tem pessoa que não consegue passar um minuto jogando Dying Light por causa disso. É, então, eu senti isso no The Witness, mas eu senti isso principalmente no... Como é que é o nome? Talos Principle ou Talos Principe. Eu não lembro o nome do jogo ao certo, mas é esse joguinho aí, tá ligado? The Talos Principe ou Principle. Cara, inicialmente... Isso aqui ele paga... É, tem que pagar bastante, né? Se ele fizer mais uma mana dá pra pagar, né? Mais dois, mais dois. Tá, mas eu consigo subir aqui primeiro. Ah, na real... Isso aqui pode bater, né? Eu consigo usar o menos dois e já vou matar isso aqui. É melhor. The Talos Principe, é isso. Tipo, e o pior é que foram dois jogos que eu gostei. Eu consegui jogar por algumas horas, só que daí o que acontece? Eu, tipo, eu jogo uma hora e meia do jogo, começo a ficar tonto e eu paro, tá ligado? E, tipo, eu gosto de jogar... Às vezes eu tô bem imerso no jogo, assim, sabe? Principalmente quando é um jogo de puzzle. Você tá quase desvendendo o puzzle e aí você fala... Mano, preciso parar que eu tô tonto, tá ligado? Mas foram só nesses dois jogos que eu senti isso. Talvez por serem jogos de puzzle, a gente tá até, tipo, focado em resolver e tal. E a cabeça já tá meio fritando e aí, tipo, o boneco andando e você morre. Tenta de novo e morre. Eu não sei. Eu tive isso no The Last of Us. Eu tive isso no Destiny. Conhece Dishonored? Cara, eu tenho o Dishonored. Eu peguei todos os Dishonored de graça na Epic Games, mas eu nunca joguei eles ainda, né? Cheguei a jogar. Mas eu só senti isso nesses dois jogos que eu mencionei. Cara, eu não acredito, velho. Agora é top deck time, né? Quem comprar melhor, ganha. Beleza. Tem que deixar pra bloquear, então. Senhor amado, me ajude. Eu tô com nove lands, mano. O cara tá com cinco. Ok que esse deck deve usar, tipo, uns dois terrenos a menos que eu. Eu recomendo Super Liminal. São puzzles de perspectiva. Eu comecei a jogar esse Super Liminal no Game Pass, mas eu não terminei. Mas eu comecei. É bem bom. E eu curti. O oponente, eu não sei qual que é a vibe dele. Às vezes ele some, ele volta. Ele tá jogando, tá ligado? Eu achei que a vitória era nossa, garantida. Mas a sequência ridícula de Drauzio da nossa parte não tá me fazendo mais crer nisso, não. Se ele mata isso aqui, eu acho que eu não volto pra esse jogo. Bioshock Infinite me deu enjoo também, mas eu gostei tanto do jogo que fui até finalizar. Não, eu zerei todos os Bioshocks. O primeiro, o segundo e o Infinite. Eu não tive isso nenhum deles, tá ligado? Dois de dano a cada criatura e a cada oponente. Eu vou adiantar a leitura aqui. Descartar uma carta, comprar uma carta. Beleza. Ah, eu acho que vale a pena sim. Cria tesouro, tá ligado? No próximo turno eu consigo fazer dois dragões 4x4. Um deles com ímpeto. Consigo sacrificar os tesouros pra jogar músicas de graça. Cara, Bioshock foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, cara. Fácil. E esse Stray, aí o jogo do gato, também foi um dos melhores jogos que eu já joguei, cara. Ele é um jogo muito redondinho, cara. Muito redondinho. Não tenho que botar nem tirar do jogo. É muito redondo mesmo. Se você tem gato, tipo assim, se você convive com gatos, é muito bom, cara. Nossa, o jogo é muito bom. Os trejeitos do gato, a física dos objetos. Você pode subir nas prateleiras e derrubar as coisas como um gato faria. As vezes você acha, tipo, uma almofadinha jogada num canto, assim, numa, sei lá, num beco, na rua, na calçada. Você pode se aproximar dela e deitar e dormir. Foda-se, tá ligado? Que é o que um gato faz. Tipo assim, você tá lá salvando o mundo. Mas foda-se. Eu ouvi um pessoal reclamando que o Stray é curto. O jogo é curto, Lucão. O jogo é curto. Realmente, se você for jogar, tipo assim, a campanha principal, você termina em umas 3 horas, tá ligado? Mas é que o mundo de Stray, por mais que não seja muito grande, ele é bem vivo. Ele é bem explorável, tá ligado? Você pode interagir com todos os NPCs que aparecem. Tipo, tem um monte de quest secundária. Tipo, ó, tem ali um morador de rua que toca violão. E aí, se você encontrar partituras de música espalhadas pelo mapa, você pode entregar pra ele e ele toca músicas pra você dormir, tá ligado? Então, você pode ir coletando essas partituras, tá ligado? É da hora, mano. O jogo é da hora mesmo. É bem legal. Beleza. Finalmente, o oponente largou o osso. Ganhamos. Essa partida foi muito mais demorada do que deveria ser. Beleza. Vamos pra próxima. Estamos, ganhamos, perdemos de um monohead e ganhamos do outro. Então, assim, dá pra ganhar de monohead. Se você não vier contra um oponente com a mão muito boa, se você conseguir sequenciar melhor, na play também ajuda, né? Vamos pra cima. Essa mão tá ótima. Uma curva muito boa. Mas eu confesso que me assusta um pouco a quantidade de deck preto aqui no Arena. A gente acabou de enfrentar dois monoheads, né? Só que é tipo abaixar um bicho e saber que ele morreu, sabe? Talvez não... Geralmente, no turno que ele cai na mesa, ele já morre, né? Mas enfim. Isso aqui causar Dunning Plans Walker é muito bom. Comprou a maestria? Comprei. Kaito. Eu não vou deixar o Kamigawa ferrar minha família de novo. Ok. Eu não tenho jogadas melhores que essas, né? Então a gente vai bater aqui. Ele sai de fase, né? A gente vai fazer assim, ó. Terminar turno. Ele voltou pra fase e a gente mata ele. Acho que é o melhor a se fazer. Porque o meu próximo turno vai ser o Kote, muito provavelmente. Se o meu oponente quiser fazer um counter aqui, por exemplo. Ele vai passar o turno dele tapado. Né? E eu não quero evitar que o meu oponente compre a carta do Kaito. O que ele pode fazer é baixar um outro Kaito. Né? Mas aí, paciência. Tem ameaçar. Uma Sheldred seria chata. Um Obliterador seria muito chato. Jayce novo. Olha lá. Primeira vez que a gente toma o Jayce novo, hein? Menos 3, menos 0. Jogador tritura. Tá. Beleza. Será que Strangle não é melhor que o Virote? Strangle é melhor, eu acho. O Virote é bom porque exila. Isso aqui é só a criatura-alvo. Esse é o problema, né? E aí? Qual é a melhor forma de fazer isso aqui? Eu acho que é aqui mesmo, na real. Vamos subir. Ela não pode ser bloqueada, né? Mas eu tô subindo 2, então tá de boa. Colocar na mão é meio pai. É se rampasse, talvez. Esse Jayce aqui é bem problemático, cara. Ele pode triturar 3 vezes X, eu posso triturar, tipo, 9 cartas. O menos 2 dele compra uma carta, ok. É, tipo, ele é forte, mas ele é uma carta de suporte, né? Ele atrasa. Se você tiver contra um oponente com poucas criaturas, é bom. Vai rolar vídeo de Super Friends nesses próximos tempos? Mano. É... Deixa eu confirmar uma coisa aqui. Há um minuto atrás, exatamente, saiu um vídeo de Super Friends no YouTube. Especialmente pra você. Meu Deus. Ok. Me vejo obrigado a limpar a mesa, não é mesmo? Ok. Vamos subir o coach, fazer isso aqui, dois danos em todo mundo, né? Limpar a mesa. Comprou uma carta. Ok. Vamos subir. O bom é que o coach é, mano, ele é grandão, tá ligado? Tá com 5 marcadores já, em 2 turnos a gente luta ele. Ok. O Jace vai ter que subir, senão ele se mata, né? Ele pode triturar 3 cartas no menos 1, talvez. Não vale muito a pena, eu acho. Vai rolar vídeo com a Traxa? Provavelmente, mas vai levar um tempinho ainda. Nossa, comprou 4 cartas, Jesus. Perigoso. Bem perigoso. 5 cartas por turno, será? Acho que aqui é melhor subir, né? Nossa, ele matou o Jace, mano. Deve ter outro na mão, né? Cara, eu vou descartar um campo da ruína. Isso aqui dá dano em planswalker, né? E eu vou descartar um coach, eu acho. Eu já tenho um coach, só tá bom. Um pra dois ternos. É a minha cara, isso. É a minha cara. É a minha cara. Vamos subir primeiro. Eu descarto, tipo, descarto sempre aquela mágica mais ou menos, querendo comprar alguma coisa melhor como pro terreno. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa senhora. Tá. Ok. Mano, não dá pra perder essa oportunidade. Em 3 turnos eu mato meu oponente com o ultimate do coach. É isso. Em 2 turnos minhas montanhas te morrem. Te morrem. Te matam. Cadê a galera que reclamou do flood aí? Né, senhor André Manente? Ah, só compra o terreno. Calma, cara. Às vezes é isso que a gente quer, né? Só que o fato dele ter 6 cartas na mãe me assusta um pouco. Porque eu não sei o que ele tá jogando. Se ele estiver, tipo, jogando com um Dimir Control, beleza. Fiz 2-2 no meu primeiro pré-release. Foi a primeira vez que joguei Magic Físico. Descobri que tem duas peculiaridades. Jogar contra jogadores experientes é muito difícil, por exemplo. Os caras conseguem se impor simplesmente por jogar muito rápido. E o oponente acaba errando muito por isso. Enfim, seus vídeos foram e são muito importantes pra mim. Obrigado. Fiquei felizão com o meu resultado. Pô, 2-2 pra um primeiro pré-release. Tá ótimo, mano. Mandou muito bem. Parabéns, velho. Mandou bem, Thiago. É, cara. Tem jogadores... É que assim, mano. Você pode ser um jogador experiente sem ter... Nossa, eu comprei muito terreno mesmo. Credo. Sem ter esse ar imponente de arrogância e de vou te julgar se você jogar mal, tá ligado? Tipo assim, eu gosto de acreditar que eu sou um jogador experiente, certo? Talvez eu não seja tão experiente, mas eu sou um jogador experiente. Só que quando eu tô enfrentando alguém, principalmente se for num pré-release, por exemplo, tá ligado? Eu vou ser o mais tranquilo possível com a pessoa. A pessoa provavelmente vai demonstrar que tá começando agora e tal. Tipo, eu deixo a pessoa voltar jogada se ela fizer alguma besteira. Tipo assim, baixou o terreno, ela fez aquela cara do tipo, putz, baixei o terreno errado. Eu falo, mano, volta aí, tá ligado? Tá de boa, eu não me importo, sabe? Não é réu competitivo, a gente tá ali pra se divertir, sabe? Então, tipo, eu tento ser o mais tranquilo possível com a pessoa, pra deixar ela à vontade, tá ligado? É claro que eu vou jogar o meu melhor, vou jogar pra ganhar, não vou deixar a pessoa ganhar só porque ela é iniciante, tá ligado? Mas eu vou, tipo, ser o mais tranquilo possível pra ela, tipo, achar aquele ambiente acolhedor, tá ligado? Porque senão acontece isso que você falou. Tem, tipo assim, tem uns caras que estão, tipo assim, te julgando, tipo... E aí? Vamos? Vamos? É diferente, tá ligado? Você tá num torneio competitivo, pô, tô num GP. Eu espero de você um conhecimento razoável, tá ligado? Não vou ficar, sabe? Sem tempo, irmão. Mas tamo num torneiozinho de boa pra aprender a jogar, tranquilo, tá ligado? É isso. Temos mais duas orbs aqui. Tem uma galera que vai no pré-release pelos boosters de premiação, né? Acho o pai, eu gosto mais de curtir e socializar. É, tipo, eu não vejo problema você ir no pré-release pra ganhar, eu quero os boosters. Sei lá, beleza, tá ligado? Entenda que nem todo mundo tá lá pela mesma razão. E você vai sim ter que ter paciência e vai sim ter que ser uma pessoa agradável, tá ligado? Mesmo que você esteja pensando só na vitória, você não precisa ser arrogante. Você pode deixar a pessoa à vontade, tá ligado? Ganhe pelo seu mérito e não pelo nervosismo do jogador iniciante, né? Bom, é isso. Vamos no redzinho. Os trancos e barrancos. Funcionou. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal. E eu lembro que nós temos um link de afiliado na Amazon. Você costuma comprar na Amazon? O que você compra lá? Você compra um copinho americano com um cafezinho? Você compra um mouse? Qualquer coisa que você compra lá, você pode comprar pelo nosso link de afiliado que está na descrição do vídeo. É só clicar no link e adicionar os produtos ao carrinho e finalizar. A Amazon passa uma comissão para a gente para você não mudar nada. É o mesmo site, os mesmos preços e produtos, promoções. Não muda nada, exceto que você está ajudando um criador de conteúdo que você gosta. Se é o caso, se você gosta do nosso trabalho, é uma força brutal que você me dá. O link está na descrição. Eu acho que é isso. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço e falou!